Amigos e amigas, hora do almoço. Hoje é... que dia é hoje, hein? Hoje é... Hoje é terça-feira, último dia do mês de novembro, dia 30. Tem um refresco aqui de Guaraná. Vamos lá, vamos ver. Tá difícil de abrir aqui. O negócio é bem... bem fechado. Guaraná. Refresco de Guaraná. Ganhei do meu amigo Elias. Ah, eu fiz... Eu cozinhei panela de pressão, milho. Comprei o milho. A Granel, cozinhei panela de pressão. Só que tá dando os bichinhos, olha. Tá dando pra ver aí, olha. Essa porcaria desse tipo. Eu acho que eu cozinhei com bichinho e tudo, não sei lá. Eu lavei, botei na... Deixei de molho na água e depois cozinhei com panela de pressão. Tem meu pão aqui, olha. Eu sempre gosto de um pãozinho francês. Essa banana, banana ouro. Ganhei da minha mana merda. Hum. Eu acho que a banana... Eu acho que a banana ouro. Já hidratei, já... Higienizei. Muito bom. Hum. Tem uma pimentinha maragueta aqui também, olha. E torresco, olha. Vamos botar o milho. Aquele milho aí que eu mostrei a vocês, eu cozinhei. Cozinhei em panela de pressão. Olha. Vamos ver se ficou bom, hein? Vamos misturar com... Pimenta maragueta. Vai dar um saborzinho especial. Vamos ver como ficou. Bom. Ficou bem cozido. Olha, recomendo... Recomendo... Recomendo vocês comprarem... Milho... A granel... Cozinhar em panela de pressão. Faz em panela de pressão. Então, primeiro deixa hidratar bem. Higieniza bem, hidrata... Depois cozinha. Tira aqueles insetos que estão comendo milho. Tira aqueles insetos que estão comendo milho. É... O... É... É coisa, né? É coisa, né? Vamos lá. Para você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube pauloroberto maciel, instagram pauloroberto maciel, seis barras. Shalom. A paz.